Esse é Tato Feito. Eu só compro coisas em lojas elegantes. Se liga, você deu a gravata e o chapéu mais vagabundo que tinha. É até feio de dar essas coisas. Gastou quanto? 16 dólares nisso tudo? Quantos carros você tem agora? Uma dúzia. Então a gente ainda não viu todos. Não viram. Cada vez que você vem aqui, traz um carro diferente. Eu posso. Não é fácil, ele não gasta o dinheiro dele. Ele vai na loja, pega o carro e vem pra cá. Cozinhei pra você, Jambly. Você usa bermuda e camiseta pra dormir, chefe? Eu achei que você usava a terno o tempo todo. Não, eu uso isso pra dormir. Jambly, o que é que os cachorros estão fazendo no sofá? Isso aqui tem gosto de cocô de cachorro. O que é isso, Jambly? Eu não vou ao clube há uns 30 anos. Hoje eu vou poder ir e perfumado. Você perdeu o dia todo aqui, vô. Pelo menos você não parece mais um cachorro abandonado. Os cachorros estão comendo a comida, Jambly. E vão comer a minha também. Até o cheiro é ruim. Bebe logo, não é pra cheirar. Não, eu perdi. Não, eu perdi. Jambly? Este café é bom. Provavelmente um dos melhores que já tomei. Esse é trato feito. Tchau, tchau.